Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Olá, Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra vem trazendo aqui mais uma notícia, uma notícia bombástica. Uma notícia que não está agradando as duas partes, como a torcida do Flamengo e a torcida do São Paulo. Ninguém está se agradando com quem vai apitar esse jogo, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Olha o que diz o Jornal dos Torcedores. A torcida do São Paulo e Flamengo detona a escolha do árbitro da Copa do Brasil. A torcida diz que ele é horrível, horrível, não é capaz de apitar o jogo da semifinal. O duelo coloca em frente, à frente, São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. O árbitro foi escolhido nesta segunda-feira e desagradou as duas torcidas. Os duelos da Copa do Brasil estão batendo na nossa porta no meio desta semana. São Paulo vs. Mengão se enfrentam no primeiro jogo da semifinal. E a CBF já escolheu o árbitro do duelo. Trata-se do gaúcho. Que gaúcho, galera! Anderson Daroncon, o grandão lá, o árbitro FIFA do Brasil. Porém, a escolha por parte da confederação não agradou as duas torcidas. Nas redes sociais, tanto a torcida do São Paulo quanto a torcida do Flamengo, diversas manifestações concluindo que não foi a melhor decisão para o grande confronto entre São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Criticar ou também foi direcionado a arbitragem brasileira com tudo isso. É, galera. Vamos torcer que ele apita bem, né? Vamos torcer que ele não expulsa o Gabigol. Vamos torcer que ele apita um bom jogo. Mas, também, sinceramente, eu não gostei, não, desse... Porque quem é que lembra do jogo passado que ele fez com o Mengão, né? Mas, antes disso, galera, eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, nação, porque aqui é Flamengo!